Oi gente, tudo bem? Eu sou o João Vani, tenho 20 anos, fui aluno do Poliádro Centro Campinas e fui aprovado em Medicina na Unifesp. Vou compartilhar um pouco a minha experiência com cursinho vestibular com vocês, espero poder ajudar. A sensação de receber a notícia da aprovação foi indescritível. Eu lembro que eu estava na casa dos meus amigos, eu recebi a lista e eu vi meu nome lá e aí eu comecei a gritar, a gente começou a se abraçar muito, liguei para minha mãe contando o que eu tinha passado e aí eu fui correndo para minha casa, cheguei lá, abracei muito ela, a gente chorou junto, comecei a receber muitas mensagens de veteranos, colocando eu no grupo da faculdade, todo mundo me parabenizando e foi aí que eu percebi que era verdade, que eu estava vivendo um sonho e comecei a contar para os amigos, para a família, então foi um momento inesquecível, só de lembrar dele, parece que eu já sinto tudo de novo indescritível. Eu me preparei para o vestibular seguindo exatamente aquilo que o Poliádro me orientava, fazia todos os simulados, corrigia os simulados, fazia as listas de exercícios que cada professor pedia para fazer, não conseguia fazer todas as listas, não conseguia fazer todos os exercícios, mas eu buscava fazer aqueles exercícios que fossem mais parecidos com os vestibulares que eu prestava, com a matéria que eu tinha mais dificuldade, então eu me preparei dessa forma, seguindo exatamente o que o Poliádro orientava. A minha maior dificuldade foi acreditar em mim mesmo, foi eu achar que eu era capaz de passar numa faculdade de medicina, porque eu acreditava que só gênios passavam e que meros mortais não iam conseguir, e eu só percebi que isso era mentira depois que eu passei, então acho que a maior dificuldade foi essa, foi eu lidar comigo mesmo no cursinho. O apoio do Poliádro foi essencial na minha aprovação, todos os coordenadores, as orientadoras, os professores, eles sempre estavam dispostos a ajudar, a resolver todas as minhas dúvidas, então eu acho que o conjunto desses três fatores foram essenciais e com certeza fizeram toda a diferença na minha aprovação, então o Poliádro foi essencial. Do Poliádro eu vou levar a disciplina, foi uma coisa que eu aprendi lá dentro, para qualquer coisa que eu queira alcançar na minha vida eu preciso de disciplina, estudar, ter um foco, então o Poliádro, a partir do momento que inicia a aula, é sempre muita disciplina, sempre muito respeito ao professor, então isso eu vou levar para a minha vida. E para quem está ainda em busca da tão sonhada aprovação, eu quero dizer que não desista, é difícil, o caminho não é fácil, mas ele é só uma parte, quando você for aprovado e ver seu nome na lista, tudo vai valer a pena, todo o esforço, dedicação, horas fazendo esse exercício, horas fazendo simulado, tudo isso vai valer muito a pena. Quando você puder abraçar seus amigos, sua família, poder contar e compartilhar essa vitória, essa conquista com eles, eu acho que não tem algo mais gratificante e que faça quase que tudo tenha sentido. E quando você chegar na faculdade, vestir a camiseta da sua faculdade é uma sensação única, então continue em busca dos seus sonhos, do seu objetivo, que vale muito a pena, e eu espero poder encontrá-los aqui logo.